Que delícia falar português Glória a Jesus, quem é como o nosso Deus? Quem é como o Senhor? Que está nas alturas Que guarda Aleluia Para ver os céus Para ver a terra E para cuidar dos pequeninos Dos necessitados Daquele que está lá no monturo No lixo Jogado lá embaixo Aleluia Você se lembra De onde o Senhor te tirou Você se lembra Mas esse é o nosso Deus Que ele guarda lá de cima Para te fazer Olha aqui, está te guardando Olha aqui o necessitado Que coisa que você está necessitando Sabe para que? Para te tirar de lá E te fazer sentar Com os príncipes, não da terra Mas do seu povo Aleluia Nós estamos aqui ó No meio dos príncipes Do povo de Deus E esse Deus Ele abre um caminho no deserto Ele faz sair água da rocha E se você vem aqui Para ficar guardando O que está do seu lado Você não vai receber Mas se você vem aqui Confiando nesse Deus Que te tirou do monturo E te faz sentar Com os príncipes Do esse povo Adore a Ele Adoramos o Senhor Neste momento Doə o Senhor Amém Mai Amém. 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 Tu sei qui, facendo te reticini, Amém. Amém. Tu és aqui, transformando a minha vida Adoro a Te, adoro a Te Meu Dio é meu Dio glorioso, maravilhoso Caminho do deserto, dulce da escuridão Meu Dio é Dio glorioso, maravilhoso Caminho do deserto, dulce da escuridão Meu Dio é Dio glorioso Tu és aqui, tocando os nossos cuoros Adora-me, adora-me Tu és aqui, transformando a minha família Adora-me, adora-me Tu és aqui, transformando a minha família Adora-me, adora-me Tu és aqui, guardando a minha família Adora-me, adora-me Meu Dio é meu Dio glorioso, maravilhoso Caminho do deserto, dulce da escuridão Meu Dio glorioso Meu Dio glorioso Contigo do deserto, dulce da �ua-me Com hein, amém Contigo do deserto, dulce da escuridão Meu Dio glorioso mu freuen Eu sei contar escuridão Existemёis Türkenses, maravilhoso Existemia posterior